Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Feminíssima a Daniele. A Dani para os íntimos, não é? A Dani. Gente, assim, a Dani é uma profissional que eu estou muito feliz de trazer para o programa, porque ela trabalha com a saúde do cabelo. Todo mundo sabe que o cabelo é o grande responsável pela nossa autoestima, não é? Ele é a grande moldura, o nosso cartão de visitas. E eu conheci a Dani através de uma amiga em comum, porque eu faço muita química no meu cabelo, não é, Dani? E eu precisava dar uma recuperada, assim, na saúde do meu fio. E a Dani é uma super especialista nisso. Uma especialista, assim, ó, maravilhosa, com muita responsabilidade, que faz um trabalho incrível. Dani, vamos falar um pouquinho do teu trabalho, não é? Vamos lá. Que tu te preocupa principalmente com a saúde do fio, não é? Sim. Na verdade, eu trabalho muito com o cronograma capilar, que é a recuperação de fio. É um serviço bem personalizado. A gente faz uma recomposição de nutrição, reconstrução, humectação do cabelo. A gente trabalha também com óleos essenciais. Então, primeiro a gente faz uma avaliação do cabelo da cliente, pra ver qual é a necessidade. Tá. E com isso a gente vê, a gente vai, dentro do protocolo, fazendo, intercalando tratamentos. Então, a gente faz uma recomposição de queratina, de lipídios, que é uma gordura natural do fio. O químico e a coloração, acaba retirando a vitalidade, aquele aspecto de cabelo virgem. Que vai retirando queratina, água do cabelo, aquele toque vicioso que o cabelo virgem tem, a gente vai perdendo com essa química. E com o cronograma a gente consegue recuperar. Dani, tu me dissesse que tu trabalha até com pessoas que vão fazer tratamento com quimioterapia, não é? Na verdade, a gente tem um tratamento pós-químio. Ah, pós-químio. Isso. Não é antes, então. O que que acontece? Com o estresse que cria no bobo capilar, no decorrer do processo do tratamento, depois, pra ele nascer com força, bem vitalizado, porque às vezes, geralmente, com a químio, o cabelo acaba nascendo com outra textura. Então, a gente consegue dar um acompanhamento melhor pro cabelo nascer mais forte. Ah, isso é barba. Isso. E aí, a gente tem outros métodos, que é a questão da autoestima da mulher e o cabelo. Claro. E aí, a gente trabalha com o mega hair, daí a gente trabalha com várias técnicas, porque cada cabelo, cada dia-a-dia de cada mulher, acaba sendo único. Claro. Então, se uma mulher, ela faz exercício todo dia, faz rabo de cavalo bem forte, uma técnica, dependendo da técnica, não é adequada pro dia-a-dia dela. Claro. Então, a gente faz uma avaliação, justamente, pra ver qual é a melhor técnica pra ser usada. Sim, então, cada protocolo, cada... É bem personalizado. É bem personalizado, né? No meu caso, eu estou, a Dani fez, pra esse período de recuperação, pra crescimento, a gente fez um mega, não é? Isso. Onde o meu cabelo aqui, ó, gente, que eu estou enxergando esse mexado aqui, ele é feito todo com mega hair. Ele não foi feito com nenhuma tintura, não é? Então, até pra poupar o cabelo, não é, Dani? Exato. Tem casos de cliente, por exemplo, que a gente pode utilizar, são, pra extensão capilar, são corte químico. Tá. Aquela cliente que tanto almeja aquele volume, aquela quantidade de cabelo, a gente consegue fazer com a extensão. E o terceiro, que é a coloração sem mexer no cabelo da cliente. Que é o caso do teu. Exato. O meu cabelo é um tom bem escuro, e eu fiz toda a coloração no mega hair. Só com o mega hair, né? Exato. Então, tu não agride o cabelo, a ponto nenhum. Falou em saúde de cabelo, é com a Dani, gente. Falou em saúde de cabelo, é com ela. E a gente vê as pessoas reclamando, principalmente nessa época de verão, não é, Dani? Sim. Aonde tu vai pra piscina, pra praia, e danifica muito o cabelo. Pra que a questão agora de temporada de verão, que é muita praia, muita piscina, geralmente esses bate-volta na praia também, a diferença de água encanada da nossa cidade pra cidade da praia também tem muita alteração. A gente trabalha com detox. Tanto um detox que a gente passa pra cliente fazer em casa pra ajudar. Claro. Pra não dar aquela rigidez no fio. Quanto nós temos um detox que ele tira totalmente o cloro e o cobre do fio. E é bem legal porque nesse produto que a gente aplica, ele é um produto que ele... Quanto mais cloro e cobre tiver no fio, mais azul sai a água do cabelo. Então se torna uma brincadeira junto com o tratamento. Dani, e me diz uma coisa. Então todo mundo que se encontra com o cabelo enfraquecido, arrebentado, com corte químico, como falasse, tem como resolver, não é? Tem sim. E uma das coisas também que a gente consegue é fortalecer o bubu capilar. Tá. Que é um tratamento bem personalizado. É um tratamento mais natural. Porque eu trabalho com óleos essenciais. E também uma desintoxicação que eu faço no couro cabeludo. Então o cabelo ele aumenta a vitalização. Ele cresce mais forte porque a gente aumenta a circulação no bubu capilar. Então eu não prometo acelerar o crescimento. E sim fazer o cabelo crescer mais forte. E consequentemente o cabelo fica mais vissoso e fica mais encorpado. Ela é incrível. E eu vou dizer pra vocês assim, ó. Eu não tenho palavras pra definir essa pessoa. Porque tudo que a gente, pra tudo, ela tem uma resposta. E não fica nisso, gente. A Dani também é especialista em colorimetria, não é, Dani? Corte bordado, correção de cor. Mexe tanto loira quanto morena iluminada. Pra homens que tu tinha que falar. Homens eu trabalho com relaxamento. E tem homens também que gostam de fazer alguns nuances naturais no cabelo. Só pra dar aquele charme. Parecia que nasceram assim, né? Exato. Aquele cabelinho que tu olha assim. Nasci daquele queimadinho de praia. Não, e o melhor. Eu vou contar pra vocês agora. A Dani pode ir em casa. A Dani também tem uma sala onde tu atende. Não é, Dani? Mas se a pessoa prefere que tu vá até a casa dela, é tranquilo, não é? Pra um atendimento home care, são alguns serviços. Não são todos. Tá, são todos. E na sala, eu tenho uma sala com atendimento personalizado. Justamente por causa dessa transição, né? A gente tem a questão de atendimento. Às vezes a gente não gosta de se expor, não é? Exato. Então, um atendimento que a cliente é só eu e ela. E a gente prepara todo o espaço pra ter aquela terapia gostosa. Sem falar assim, ó, que ela é uma querida, uma guria assim. Tu olha no olho dela, tu vê que ela é do bem. E super responsável no que faz. E vocês sabem que tudo aquilo que a gente experimenta aqui no programa e que é aprovado por mim, eu gosto de dividir com vocês. E quero te dizer assim, ó, não quero te perder de vista, viu, Dani? A Dani vai estar conosco aqui toda semana no Feminíssima, dando dicas também pra vocês cuidarem dos seus cabelos em casa e falando, passando todo esse conhecimento dela. Dani, super, super obrigada. Eu que agradeço. Eu adorei te ter aqui, viu? E agora, tu faz parte aqui do nosso time. Combinado? Combinado. Semana que vem tem mais.